Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão bater carne, bem batidinha, bater bem batidinha pra ficar bem molinha pra cozinhar. Essa gordura aqui eu vou tirar, né, que isso aqui não faz bem pra ninguém. Bater a carne, bem batidinha, faz assim minha câmera, assim, Beló? Assim, né? Aí, aí. Bater a carne bem batidinha pra não vocês for fazer. Elas ficam bem molinhas e rapidinho vocês fazem a carne. Não é uma carne moída, é uma carne, a gente fala que na Bahia é carne batida. Aí, ó. Bater a carne bem batidinha. Olha que mãozinha mais bonitinha. Aí, dá. Tenho muito orgulho de ter minha mão assim, graças a Deus, que tá vivendo, tô vivendo. E o gato me ama. Oi, gatinho. Oi, gente, tá vendo? Quando vocês estiverem com pressa, que for fazer uma carne, vocês batem a carne bem batidinha, ó. Ó. Vocês acreditam que aqui tá... Foi quase trinta reais de carne, gente, esse tantinho aqui, a metade disso aqui, quase é gordura. É já achando, né? Eu já te dou um pedacinho de carne. Espera aí. Aqui é só pra... Só pra Bela e o marido também, porque eu não como carne. E o gato, né? Porque agora tem um gato. Tem um gatinho. Vai, minha filha. Bela, parece que não tá filmando, não, minha filha. Ah, tá filmando, tá filmando. Ó o bichinho filmando aí. Epa! Misericórdia! Toma, Xaninha, come aí. A carne já é muita, eu ainda venho pra cá pedir. Meu amor de Deus, meu Deus do céu. Aqui, ó. Come aí. Como é que você sabe que isso é carne, filha? Aí, gente, tá vendo? Aí a carne tá batidinha, ó. Oi, tá vendo? Aí quando vocês for fazer uma carne, ela não tira o sabor. Ela cozinha rapidinho. Rapidinho, que às vezes a dona de casa tá com pressa, né? Já tá perto do mar de chegar, ou dos filhos, chega pra almoçar. E aí você bate, ó. Isso é uma beleza, isso aqui. Eu vejo que é gostoso demais. Aí é Rapidex. Aqui é uma dica da vovó. Um cheiro. Não vou mostrar pra vocês ela cozida. Porque eu tirei o editor, porque ele tava enchendo muita memória do meu celular. E também as imagens estavam ficando boas, né? Tavam ficando umas imagens muito ruins. Tchau, um abraço. De vovó Lídia. Tô muito feliz com vocês. Podem deixar mensagem do jeito que vocês quiserem. Não tô nem, não. Gente, a gente só tá aqui nesse mundo. É só pra... Ficar o tempo que Deus quiser. Não vamos com estageiro, com catadura de nada, não. Tchau, um cheiro. Um abraço. Se inscreva aí. Aqui é... Aqui é Maria Lídia do canal Vovó Natureza Lídia. Tchau, um cheiro. Se inscreva. Ativa o sininho. Faz o que vocês quiserem. Cheiro. Pus no menino. Um abraço pras meninas. Uhul!